Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Por que surgirão falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos? Sombra No crepúsculo sombras vem a terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, Deus, porém, promete a alvorada, e das nuvens sombras dissipar. Sombras Sombras Deus, transforma sombras Em radiante luz pelo seu amor Sombras Deus, transforma sombras Não te deixará Não te deixará Lutar em doração Se as sombras Se as sombras cobrem o horizonte Mesmo que o sol não possa ver Em Jesus Encontro o refúgio Das tormentas deste meu viver Sombras Deus, transforma sombras Em radiante luz pelo seu amor Sombras Sombras Deus, transforma sombras Sombras Não te deixará Lutar em dor A sol 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 Escrituras pode perfeitamente, pelo contrário, surgirão tais pessoas, falsos cristos, a palavra Cristo quer dizer ungido, a Bíblia não diz que surgiriam falsos Jesuses, mas sim falsos cristos, o que quer dizer falsos ungidos. Nós encontramos lá no Velho Testamento, Janes e Jambres resistindo a Moisés, fazendo as mesmas coisas que Moisés fazia através do poder legítimo de Deus, resistindo assim ao profeta de Deus. Em São Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, está comprovado pelas próprias palavras de Jesus, que homens que não se apartam da iniquidade podem fazer maravilhas, profetizar, expulsar demônios no nome do Senhor Jesus. Amados, a advertência vale muito para quem tem ouvidos para ouvi-la. Para quem não tem ouvidos para ouvir a advertência do Espírito, o que o Espírito diz às igrejas, isto não vale nada. Jesus não valia nada, absolutamente nada, para determinadas pessoas no seu dia. Mas para outras, Ele era tudo. Ele representava tudo. Ele era o que estava faltando na sua vida. Ele era o que Deus tinha prometido. Mas, enquanto isto, muitos não deram valor algum em Jesus, ainda que manifestando, evidentemente, tudo o que o Messias deveria fazer, praticar, obrar aqui na terra, eles não puderam aceitar. Eles não reconheceram. E não reconhecendo a verdade, terão de crer no engano, na mentira. Não reconhecendo o verdadeiro, terão de crer no falso. Por isso Jesus afirmou, se alguém vem em seu próprio nome, vocês recebem. Mas como eu vim em nome de meu Pai, vocês não me recebem. Jesus trouxe o nome do Pai. Vem em nome do Pai. Eles não puderam receber, porque estavam com seus olhos vedados. No sermão profético de Jesus, em São Mateus, capítulo 24, nós encontramos coisas que deveriam acontecer. Logo após a sua saída sobre Jerusalém e também sobre todo o mundo, através das eras. Os discípulos perguntaram, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, Dizem-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em uma só pergunta, nós temos três interrogações. É uma pergunta tripse. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Terceira, e do fim do mundo? Jesus respondeu e deixou bem claro, deixou a coisa bem explicada, para aqueles que tivessem os seus olhos abertos, especialmente nesta era, que é a última delas, das sete eras, pudessem ver, pudessem olhar no relógio e saberem que hora é. Quando você quer saber que dia do mês e da semana você vai no calendário, quando você quer saber que hora é, você olha no relógio. Quando você quer saber em que tempo estamos vivendo, olha nas Escrituras, pelos olhos de Deus. Aceite o colírio de Deus, que ele promete em Apocalipse 3, versículo 18. E você poderá ver que Jesus deixou apenas um segredo para que Satanás não personificasse, para que o diabo não imitasse o dia e a hora. Ele disse daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele deu todos os sinais, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O maior inimigo do homem seriam seus próprios familiares. Quando os verdadeiros filhos de Deus fossem odiados, por causa de quê? Jesus disse assim, Então vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa da trindade. Oh, desculpa, ouvintes, não está escrito isso na Bíblia. São Mateus, capítulo 24, versículo 9. Vamos repetir, vamos corrigir. Então vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se a uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você poderia, perfeitamente, constatar pelas escrituras e pelos sinais dos tempos, pelo comportamento dos homens e das mulheres, pelo estado das igrejas, a que hora que estamos vivendo, qual é a escritura que está se cumprindo nesse instante. Ele disse, em outras palavras, que muitos sairiam dizendo, eu sou o Cristo. Teriam a petulância de dizerem, eu sou o Cristo. Agora, quantos Cristos têm surgido aí na terra? Um está aqui, outro está acolá, um está na Índia, outro está na África, apareceu um dizendo que é Jesus Cristo. Outro diz que está em Porto Rico, diz que é Cristo. Outro diz que está ali dizendo que é Cristo. Mas Jesus disse, E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está claro, então, que esses dias são dias antes do rapto, antes da noiva sair da terra. Na verdade, são dias de aperto, são dias de pressão, são dias terríveis. O amor tem se esfriado. Não há em quem você possa confiar e não ser traído. Sim, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está aí a resposta. Surgirão falsos Cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível enganar aos eleitos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele, o Cristo, está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Jesus está advertindo assim. Agora eu pergunto aos meus ouvintes como cristãos somos. Cristo estaria na terra ou não? Seria falso dizermos que Jesus Cristo está na terra? Não, absolutamente não. Isto não é falso. Mas quando disserem para você que Cristo está ali, você diga, isto é mentira. Cristo está aqui no meu coração. Está aqui na minha vida. Pelo menos isto não me surpreende, porque Ele está na minha vida. Cristo está em mim. Cristo vive em mim. Eu estou falando por você, cristão, filho de Deus. Estou falando no lugar de todo o corpo de Jesus. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Por que nós vemos tantas pessoas dizendo-se ser cristãs e correndo para cá e para lá, após homens que estão negociando a sua fé, vendendo cura divina, vendendo dons. Por que que o povo corre para cima e para baixo e se admira de alguma cura, de algum testemunho? Por quê? Porque a vida de Cristo não está no povo. Se a vida de Cristo estivesse no povo, não seria surpresa, ninguém se admiraria. Você não poderia nunca admirar um carro de um terceiro que você já possui? Você não pode admirar uma coisa que está com os outros, sendo que você já possui aquela mesma coisa? Aquilo não te surpreende? Por isso Paulo se pôs de joelhos com lágrimas, dizendo, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Qual é esse nome? Para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Quer dizer, o seu Espírito dentro de você, no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poder-lhes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o cumprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Em experiência própria, que excele todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pode Cristo estar aqui? Sim, em você, mulher. Em você, homem. Onde se poderia ver Satanás, se não no homem, se não na mulher? Matando, roubando, provocando adultério, prostituindo. Onde se pode ver Cristo, ele não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Ele não tem outros pés a não ser os meus e os teus. Ele não tem outros olhos a não ser os meus e os teus olhos. Paulo disse, O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Posso reafirmar, posso dizer, que falsos cristos farão prodígios e maravilhas, que se possível enganariam ter os escolhidos. Em Apocalipse 16, versículo 13, João disse que viu sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Mas o Senhor diz, Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Temos vergonhas? Sim. Temos coisas que causam vergonha? Temos. Mas estamos vestidos. Para isso devemos estar vestidos. E com que tipo de roupa devemos nos vestir? Com a roupagem que aquele Senhor preparou para a sua grande ceia? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas aos escolhidos não é possível enganar. Nós poderíamos, nesse instante, se o tempo nos permitisse, darmos vários exemplos, como o de São Martim, quando um anjo lhe apareceu, coroado de vestes brilhantes, dizendo, Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te, me adora agora, eu sou o teu Salvador. Martim parou, não foi falando línguas estranhas logo, para depois sair dando testemunho de púlpito em púlpito, que viu um anjo, parou e prescrutou, e o Espírito Santo veio e disse a Martim, Jesus não está coroado, Martim. Isso foi o suficiente. Uma coisinha a mais que o anjo tinha, ou uma coisinha a menos que o anjo tivesse, seria o suficiente para Martim, mandá-lo embora com toda a sua beleza, com todo o seu brilho, mandá-lo embora em nome de Jesus. vai-te, Satanás! Oxalá que o povo de Deus tivesse a revelação do Espírito Santo nesta hora, mandaria muita coisa bonita embora em nome de Jesus Cristo, dispensaria muito brilho, dispensaria muitas ofertas, dispensaria muitas curas por falsos cristos, dispensaria muito intelecto, muita coisa bonita, em nome de Jesus Cristo. Mas isso somente pelo Espírito Santo, somente os escolhidos farão, somente os eleitos não serão enganados. que Deus se compadeça de cada um de nós, sem ele nada podemos fazer, sem ele nada podemos ver, sem ele nada podemos ser, nenhum cego pode ver através da tradição, mas quando ele chegou, o cego de Jericó enxergou, o cego de nascença enxergou, pela tradição eles nunca enxergaram, e nunca enxergarão, mas quando a luz vem, raia, quando o povo está assentado à margem do caminho, em trevas, raiou a luz, e agora eles podem enxergar, e ver como este mundo está mergulhado, num abismo de fim, sombra caiu sobre a terra, onde se pode encontrar Deus, a não ser em você agora, o Senhor te ajude e te abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Roiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E no tirano, e a morte também, liberto já sou por Jesus, pois vem e voltou, a glória do Amém, e o mundo ficou sem a luz, sem a luz, pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti, A lua ilumina, a lua ilumina, o sol refletindo esta luz, o mundo está sempre, coberto de um véu, que em nós é mistério, e Jesus, e Jesus, pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido e coberto de trevas, perdi-lhe coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti, nós já vamos pelo vale um a um, bem que a morte em ti, vem que a morte em ti, nos queira ali sem paz, sua visita traz somente a nós em ti, do negrudo vale que nos quer salvar, nós já vamos pelo vale, Nós já vamos pelo vale, porque o triste pranto é tão comum Nós já vamos pelo vale, nós já vamos pelo vale Vamos pelo vale um a um Nós já vamos pelo vale um a um No mercado mau a sombra resbalar Sem um braço amigo que nos dê a mão Do negrão do vale que nos quer salvar Nós já vamos pelo vale, nós já vamos pelo vale Onde o triste pranto é tão comum Nós já vamos pelo vale, nós já vamos pelo vale Vamos pelo vale um a um O vale um a um